O Fórum de Desenvolvimento Econômico foi instalado em cerimônia no Palácio do Planalto ainda com a repercussão do maior corte já registrado no orçamento da União de 50 bilhões de reais para este ano e do envio ao Congresso Nacional do projeto de lei que prevê o novo salário mínimo de 545 reais. Coordenado pelo ministro da Fazenda, Guido Mântega, o Fórum reúne outros 11 ministérios. Planejamento, desenvolvimento, ciência e tecnologia, educação, trabalho, turismo, agricultura, previdência social, casa civil e pesca, além da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Banco Central, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES também integram a estrutura. No último dia, 20 de janeiro, foi instalado o primeiro fórum do governo Dilma Rousseff, o de infraestrutura. Ainda faltam outros dois para serem instalados, o de erradicação da pobreza e o de direito à cidadania. Duas ideias nortearam a criação destes espaços, facilitar a comunicação entre os diferentes setores do governo e aperfeiçoar projetos que fazem parte de uma mesma área temática.